Uma brasileira foi detida, por que que tá perguntando pro Renato isso, Geraldo? Porque uma brasileira foi detida por tráfico internacional lá no aeroporto em Hong Kong. Essa menina aí, tá vendo? Tá grávida, levava drogas enroladas no corpo. Por quê? Não adianta, é aquele assédio. Os caras chegam e falam assim, ó, você vai levar 10 mil dólares. Você tá grávida, ninguém vai suspeitar. É isso aí. E aí, não adianta. Hoje vocês aparelham... Vocês sabiam que o aparelho pega até respiração, né? Tem uma aparelhagem toda, inclusive quando o sujeito... Diz que não, não tem nada, não tem nada. Aí, raio-x, as bolas todas com cocaína que o sujeito engole. E aparece, balança. A paraense Andressa Narelli Pastana Carvalho está presa em Hong Kong, após ter sido flagrada no desembarque com pouco mais de um quilo de cocaína enrolada no corpo. Andressa estava grávida de sete meses em dezembro do ano passado, quando foi presa na função de mula do tráfico. Essas pessoas acabam sendo alvos fáceis pela condição econômica, mas é um crime grave, que no Brasil é assemelhado a hediondo, e que tem penas altas, tanto no Brasil e principalmente no exterior. Somente no ano passado, mais de 3 mil brasileiros foram presos e detidos no exterior. Desse total, 721 cumprem pena por narcotráfico e posses de drogas. A polícia também está investigando o caso de outra paraense presa na Suíça, e acredita que as situações não estão ligadas, pois geralmente as quadrilhas possuem rotas definidas. Como nesse caso as presas ocorreram em Hong Kong e a outra na Europa, possivelmente não sejam os mesmos grupos. As mulheres cada vez mais sendo assediadas, procuradas, porque ninguém vai suspeitar, você está grávida. Nada compensa a liberdade. Viu? Vem cá. Nada compensa trabalhar, acordar de banco. Está aí. Agora, com um quilo de cocaína lá em Hong Kong, é uma cana pesada mesmo. Você lembra-se da Indonésia? Do surfista? Foi morto. Surfista foi morto. Foi morto. Dois casos, inclusive. Na época o presidente até tentou... É, não tem negócio lá. O presidente lá... Então, olha, se for para a Indonésia, se alguém te oferecer para a Indonésia com 10 mil dólares, não vai não, porque você pode ser preso e vai morrer lá. É isso aí.